Boa tarde a todos. É uma honra poder abrir este evento de integração entre a Ordem de Advogados do Brasil, da Subseção de Santos e sua Comissão de Direito de Relações Internacionais e o Colégio da Matança, província de Buenos Aires, e seu Instituto de Direito Internacional Privado de Integração e do Mercosul. Em nome de ambas instituições, agradeço a todas as autoridades, em especial ao doutor Daniel Toledo, ao doutor Rodrigo Faria Julião, presidente da OAB da Subseção de Santos, à doutora Maria Lúcia de Almeida Robalo, vice-presidente, ao doutor Richard Geraldo Dias de Oliveira, presidente da Comissão de Direito e Relações Internacionais, e à vice-presidente doutora Sueli Garcês, ao doutor também, ao doutor Roberto Caudas, advogado membro da Comissão de Direito e Relações Internacionais, que tem ajudado e colaborado bastante com a materialização deste acordo. Eu faço uma extensão dos meus cumprimentos ao secretário adjunto, o doutor Rogério Basiles, e ao tesoureiro, o doutor Rafael Meirelli. Também extendo meus cumprimentos ao doutor Martín Rivas, presidente do Colegio de Abogados de La Matanza, ao doutor Carlos Rodríguez Bustamante, secretário acadêmico do colegio, ao doutor Carlos Amarele, diretor do Instituto de Direito Internacional Privado da Integração e do Mercosul, e ao doutor Juan Carlos Carretero, vice-diretor do Instituto. Este evento é o resultado do trabalho em conjunto dos colegas de ambas instituições, e com certeza hoje estamos dando o primeiro passo muito importante para favorecer a integração entre ambos os países, no aspecto jurídico, e principalmente em benefício de todos os colegas, com a troca de informações, estudo e análise do direito comparado, a realização de palestras. E nós, como advogados, que somos instrumentos e auxiliares de justiça, acredito também que, de certa forma, estamos favorecendo a cooperação jurídica e jurisdicional entre ambos os países. Desde já, muito obrigado a todos, e concedo a palavra às autoridades do Colegio de La Matanza. Obrigado. 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 Bom, bom dia a todos. Que les fala, sou o Dr. Martín Rivas, presidente do Colegio de La Matanza. Também me acompanha o Dr. Matías Trevia, que é vice-presidente da nossa instituição. Assim que, darles os bons dias, agradecerles. Na verdade que hoje para nós, como instituição, e afirmar este convenio de cooperación, com tan prestigiosa instituição como a de vocês, é um orgulho e um honra poder interrelacionar, como sempre dizemos em nosso colegio, onde estamos propagando, não só entre instituições de Argentina ou da Provincia de Buenos Aires, mas também dentro do Mercosur, com os países limítrofes, e, neste caso, com nosso querido vizinho do Brasil, com vocês, como representando os colegas em dicha zona. Hoje nosso colegio, se vocês não sabem, e dentro da Provincia de Buenos Aires, é o município, diríamos, mais grande da Provincia de Buenos Aires. Não só territorialmente, mas também em quantidade de população. E sempre nos denomina que La Matanza é a quinta provincia dentro do país da Argentina. Assim que, bom, temos, por suposto, muitas problemáticas diversas, já que, na verdade, é um município onde se vê a diversidade das classes sociais, as diferentes temáticas que vivemos a nível regional ou a nível país, o temos na Matanza. Assim que, muito agradecido com vocês, convidá-los a, quando quer, vir para a Argentina e para o nosso colegio, as portas estão abertas, poder, na verdade, agradecer-lhe ao diretor do nosso instituto, ao vice-director e à Secretaria Académica, por hoje estar firmando este convenio de cooperación, e, bom, seguir neste caminho entre ambas instituições e com outras instituições, que sigam o exemplo que estamos fazendo nós, em quanto a cooperar, intercambiar ideias e tratar de melhorar para cada instituição e nossos afiliados ou matriculados, o área, por exemplo, académica, não? Assim que, lhes mando um abraço enorme, de volta, lhes dou a bem-vinda e nos esperamos, quando querem, nos receberão em nossa casa. O mesmo digo que nos vão esperar vocês e vamos sair à sua casa. Assim que, bom, ojalá que pronto nos podamos ver, depois que termine também toda esta pandemia e que estemos todos muito mais tranquilos. Obrigado, obrigado. Obrigado, Arthur. Obrigado pela palavra. Agradeço ao Colégio de Advogados de La Matanza. Com certeza é uma honra muito grande estarmos aqui e assinarmos esse tratado, mais um tratado que nós conseguimos, através da OAB Santos, fazer mais uma parceria com outras ordens de advogados de outros países. Muito obrigado. Vou pedir para que o doutor Rogério fale agora, juntamente com a doutora Sueli, representando a presidência da OAB Santos nesse ato solene. E depois eu peço que o doutor Richard Geraldo, presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Santos, da qual eu faço parte muito orgulhosamente, também faça as suas considerações. Vamos lá, doutor Rogério. Por favor, depois, doutora Sueli. Bom, primeiro, muito obrigado pela honra de ter um Colégio de Advogados da Argentina. Você, Daniel, nosso amigo Richard, nossa amiga Sueli. É uma honra muito grande. A OAB Santos está de portas abertas para tudo que vocês precisarem. É uma união muito boa entre o Brasil e a Argentina. Somos parceiros, somos amigos, somos irmãos. E estamos aqui. Vamos fazer mais parcerias. Tudo que vocês precisarem de Santos, da OAB, podem contar conosco. Estamos aqui para receber, recepcionar todos os advogados e tudo que precisarem. É uma honra muito grande. Muito obrigado. Vamos fazer parcerias com vocês em tudo que for necessário. Agora eu vou passar a palavra para a nossa amiga doutora Sueli Garcês, que é a vice-presidente, e depois para o doutor Richard Geraldo, que é o nosso presidente da Comissão de Direito Internacional, que é um dos que organizaram, junto com o Daniel e com o Luciano e a doutora Sueli, esse convênio internacional com vocês. Muito obrigado. É uma honra. Estamos sempre à disposição. Isso estreita mais amizade entre o Brasil e a Argentina e vocês. Muito obrigado. Uma palavra agora à doutora Sueli. Boas tardes a todos. É um prazer muito grande acolher-los como membros agora da nossa OAB. Todos juntos vamos trocar juridicamente vários conhecimentos. Como vocês falaram, a gente também convida, a gente também convida, invitamos os teres para comparecer aqui no Brasil, porque depois desse nosso encontro virtual, o mais importante também, no meu entendimento, olho a olho, conhecer as pessoas, ver como elas se desenvolvem. Isso para a gente é bem importante. A OAB está sempre de braços às livrarias, às ruas. O Maradona e o Pelé, sempre aquela brincadeira entre os dois. E eu sinto muito, inclusive, a gente sente a ausência, mas a gente sempre torceu pelo futebol, por tudo. E são dois países diferentes. O nosso tem as praias, o de vocês tem as montanhas, o esqui, a carne, a gente é o peixe, muita variedade. Então, a gente quer mostrar tudo isso para vocês. A gente quer também trocar as nossas leis, para ver se a gente se coaduna, sempre dentro do âmbito do direito internacional e dentro do possível. Muito prazer e sejam bem-vindos. Bem-vindos. A cá. Agora, eu vou passar a palavra para o nosso presidente da Comissão de Direito Internacional, um dos mentores dessa nossa reunião, que é o doutor Richard Geraldo. Com a palavra, o nosso presidente da Comissão de Direito Internacional, pode falar, doutor Richard. É um prazer imenso estar aqui com você, Daniel, que é um grande companheiro da Comissão de Direito e Direito Internacional do AB Santos, que nos tem proporcionado diversas lives, diversos intercâmbios. Também agradeço o doutor Luciano Gomes por ter feito esse intercâmbio com os amigos argentinos, ao presidente Martins Rivas, ao Carlos Gustamonte, que eu já conheço de diversas lives em conjunto, o doutor Carlos Amelite e o doutor Carlos Carreteiro. E aqui estou com o doutor Rogério Basílio, que é um grande companheiro de Santos, e doutora Sueli Garcês, minha, minha vice. Nós temos feito diversos eventos em conjunto entre a UB Santos e o Colégio de La Matança, na Argentina. É extremamente aproveitoso, discutindo as questões legais. e a partir dessas reuniões que nos deu a ideia de fazer a germinação mais ampla entre os dois colégios. Atualmente, é a terceira germinação nossa na nossa gestão, de zero passamos para três, fizemos também com Guimarães, em Portugal, com Assunção, no Paraguai, e agora no Colégio de La Matança, na Argentina, que não vai ficar só entre nós. a primeira germinação entre a Argentina e o Brasil, de órgãos e advogados, e vai proporcionar com isso não só o advogado de Santos, e o advogado de La Matança participem também do evento, mas sim todos os advogados argentinos e todos os advogados do Brasil para tirar dúvidas. Esse intercâmbio vai ser bem amplo e será aberto para todos os demais. É um prazer imenso estar hoje nessa germinação entre nós e os amigos argentinos. É um grande prazer, mais uma vez, estar aqui com você. Um grande abraço, um fraterno abraço a todos, e que essa união se multiplique cada vez mais em eventos e outros que possam melhorar entre o Brasil e a Argentina a ligação cada vez mais de amigos e irmãos. Obrigado, doutor Richard. Mais uma vez, agradeço a sua atuação, com certeza absoluta o que o senhor disse. A atuação da Comissão de Relações Internacionais da OAB Santos tem realmente superado muito as expectativas de todos. Nós conseguimos muitas coisas através, inclusive, da sua intermediação, da intermediação da doutora Sueli, da intermediação de muitos outros advogados que fazem parte da comissão. Nós tivemos aí muitas coisas positivas, realmente, para o advogado, principalmente pela atuação da comissão da OAB Santos. Então, parabéns de novo pelo trabalho de todos. Deixo um grande abraço a todos. Vamos proceder, então, com a formalidade do ato? Eu, doutor Richard, agradeço as suas palavras novamente e gostaria de conceder a palavra ao doutor Carlos Amareles, diretor do Instituto das Relações Internacionais do Colégio de La Matança. A dar as gracias que, recientemente, ao doutor Faria Juliá, ao doutor Almeida Róvalo, ao doutor Richard, com quem venimos conversando já desde hace várias oportunidades. Acá também está o doutor Carretero, que é vice-diretor do Instituto, e com quem, junto com o Luciano, venimos projetando, projetando atividades concretas e específicas, que poden traduzir em hechos concretos também a cooperación que estamos proponendo no convenio. Então, para não estenderme, basicamente, como acto concreto, actividade concreta para realizar, que já temos programada, eu queria passar brevemente a palavra ao doutor Carretero, que vai mencionar uma actividade, que depois vocês verão se podem participar ou não, dar por finalizado, digamos assim, esta reunião, depois, basicamente, já estaria dado o objetivo, que é a firma, que está suscrito, os dois convenios, por o presidente, e intercambiarlo no futuro. Le cedo a palavra ao doutor Carretero, para que ele mencione uma actividade que temos programada. E, doutor? Bom, bom dia, bom tarde, não sei, agradecerles igual por a conexão, bom, um pouco, como dizemos, agora na Argentina, no grano, no grano, no grano, nos queremos invitar ao Congresso da Asociación Argentina de Derecho Internacional, no 9, 10 e 11 de noviembre, se faz um ano concreto, no qual o colegio de abogados de la Matanza, é aficiante, junto con a Universidad de Flores. Igualmente, después, vamos a ver los contactos con Richard, como para hacerle llegar las bases, condiciones, y manera de inscripción, y la manera de participar. Así que, ya empezamos a trabajar, se les parece. Bueno, en lo que a mí respecta, Carlos, sí tengo que agradecer brevemente a los que están presentes, también, porque no solo a los compañeros que están acá presentes, a la predisposición de Carlos Bustamante, que ha sido un impulsor de este convenio, que hemos tenido siempre, digamos, la recepción y la buena voluntad de él. Y a mis compañeros, la doctora Isabel Guad, como secretária del Instituto, y al vicepresidente, vicedirector del Instituto Juan Carlos Carretero. Les agradezco a ellos. En lo que a mí respecta, creo que ya, doctor Toledo, terminaríamos el acto. Usted dirá. Lo que decía es que, bueno, que ya cumplimos un poquito con la formalidad y más adelante esperamos empezar a trabajar, como dijo el doctor Carretero, ya con hechos concretos y esperamos cualquier sugerencia también, cualquier sugerencia propuesta en función de los intereses y las inquietudes que ustedes tengan, porque no las conocemos en su totalidad, así que estamos dispuestos a comenzar a trabajar. Así que, en lo que a mí respecta, ya estaría cumplido el primer paso, un importante paso, pero el primer paso que nos da. Sí, con certeza, ese es el primer paso de muchos y es muy importante lo que el señor dice, porque nos precisamos dar continuidad a eso, no basta nos termos un acuerdo de reciprocidad, un acuerdo de germinação, nos precisamos dar continuidad a ese acto y dar continuidad a esa parcería, estreitando cada vez más las relaciones entre la Orden de los advogados del Brasil y el Colegio de Advogados de Argentina. Con certeza absoluta es un primer paso, pero es un gigante paso para lo que tuvimos como objetivo. Entonces, agradezco mucho las palabras del señor y agradezco mucho al Colegio de Advogados de Argentina. Vamos, entonces, a formalidad del acto, si pudieran abrir los micrófones, por favor. Vamos a simplificar un poquito. El presidente salió un minuto del salón, pero ha dejado, acá están los dos convenios, cerca de la cámara para que vean, y han sido los dos rubricados con la firma del presidente, luego le agregaremos el sello, y la idea sería proceder vía e-mail, vía pdf, en principio, a realizar el intercambio de los convenios firmados, nosotros enviaríamos el nuestro, ustedes, los dos, en castellano y en portugués, y ustedes enviarían los de ustedes y en algún momento intercambiaremos presencialmente en papel, ¿no? En soporte de papel, pero por lo menos para que a ustedes les quede el nuestro y nosotros recibirem el formado por ustedes. Muito obrigado. Desde ya, ponernos a trabajar. Exatamente. Bien. Bueno, con las formalidades cumpridas, doctor Rogério assinado también por la OAB Santos. Todo assinado. Bueno, con las formalidades cumpridas, yo agradezco a todos, quiero agradecer mucho al Dr. Rodrigo Julián, presidente del OAB Santos, con un excelente mandato, mucho, mucho, mucho trabajo realizado, con certeza absoluta, merecedor del cargo que tiene, un gran abrazo al Dr. Julián, Dra. María Lúcia Roballo, que ya esteve con nosotros aquí diversas veces, se tornó un amigo, un excelente advogado, un excelente profesional, y que también ha hecho muchas cosas por la Ordem en estos dos años de mandato, con certeza, hizo mucha, mucha cosa que hasta nos sorprendió, Dr. Richard Geraldo, mi amigo presidente de la Comisión de Relações Internacionales del OAB Santos, a Dra. Sueli, que está aquí con nosotros también, que también un trabajo excelente, sensacional, junto a la Comisión, al Dr. Rogério Vaziles, gracias por estar aquí con nosotros, un placer imenso, tener aquí, muy bien, muy gracias, Dr. Rafael Meirelles, que no estaba aquí, pero es tesorero de la Ordem, un excelente profesional, un excelente tesorero, que tiene hecho un excelente trabajo, con certeza, un gran abrazo, Dr. Rafael, Dr. Luciano Gómez, que proporcionó que nosotros teníamos hoy, este acto soleno, que permitió, que proporcionó este estreitamento das relações. Dr. Luciano, um grande abrazo, un gran 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 abrazo con el Colégio de Advogados de Argentina. Presidente de la Ordem de la Matanza, Dr. Martín Esquivas, muy gracias por sus palabras, muy gracias por estar aquí con nosotros. O secretario académico, Dr. Carlos Gustamante, muito obrigado de novo, agradeço a sua presencia. O diretor do Instituto de Direito Internacional, Privado e Mercosul, Dr. Carlos Amelili, muito obrigado por estar aqui conosco também, é um prazer imenso conhecê-lo. E o vice-diretor, Dr. Carlos Carreteiro, um grande abrazo a todos, agradeço demais a presença de vocês, quem tiver alguma consideração, sinta-se à vontade, por favor, e eu agradeço demais por terem me convidado para fazer parte de mais esse acto soleno. Bom, então, em nome da OAB Santos, eu queria agradecer a você pelo teu trabalho magnífico, você, do Luciano, do Richard, do Correjo, da Dra. Sueri, por tudo que a gente tem feito. Isso demonstra cada vez mais que a gente está estreitando as amizades entre Brasil e Argentina, e estamos à disposição de tudo que vocês precisarem, e quando criarem a Santos, vamos concretizar mais coisas e mais cursos e palestras até internacionais. Muito obrigado, foi uma honra ter participado desse evento. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, um grande abraço, um excelente dia a todos e parabéns mais uma vez por esse evento. Igualmente, e muitas graças a todos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Adiós. Adiós.